Oi amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao ano utilitários. Isso mesmo pessoal, houve uma mudança no nome e no conteúdo do canal. No final do vídeo eu vou explicar direitinho pra vocês tudo o que aconteceu, mas peço que vocês fiquem até o final, né? E quem tiver interesse aí, né? Já chama aí os amigos pra compartilhar o canal, se inscrevam aí no novo canal, tá? Vai ter vários conteúdos legais, vai continuar tendo conteúdo de trator, tá? Pra quem já pergunta aí, vai sim continuar tendo. Mas, bom, no final do vídeo eu explico mais aí pra vocês, fechado? Hoje vamos ver Chevrolet D10 à venda a partir de 15 mil reais. Todos os anúncios são do LX e não temos vínculo aí com nenhum vendedor. Eu apenas ajudo vocês a encontrarem veículos mais em conta, né? Pra quem não tem condições de comprar um carro zero. Então, por favor, eu peço aí que vocês sigam as dicas de segurança, pra que não caiam em nenhum golpe. Nunca dê dinheiro adiantado e sempre verifique o lugar que for visitar o veículo. E se gostarem do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixar nos comentários a cidade de onde vocês estão assistindo, que eu tô sempre comentando e interagindo com vocês. É isso aí, e bora pro vídeo! Em primeiro lugar, temos aí uma D10 do ano de 78, localizado aí em Alagoas. Ela tá numa cor verde, aparentemente os pneus estão ok. Detalhes de pintura aí, pessoal, eu creio assim, já foi feito aí alguma coisa, a gente pode ver que já foi feito. Mas ela tá bem bonita aí pra trabalho, né? Como a gente pode ver. Temos fotos aí da parte do interior do veículo, né? Tem coisa pra fazer, principalmente nos forros de porta, que vai ter que colocar aí. Mas, aparentemente, o banco, o volante, o painel aí estão tudo ok. Bom, carroceria de madeira aí, né? Como a gente pode ver, funcionando ela tá aí muito bem. Tem bastante coisa aí na carroceria, né? Aguenta firme. A pintura também da carroceria está ótima, a gente pode ver aí, tá bem pintadinha. Detalhes pretos aí, verde, tá bem bonito mesmo. Realmente aí, pra trabalho, está excelente. Na descrição, ele fala que aceita a troca. Carro em bom estado, tudo certinho. Motor Pernx, capa da D20, sistema de hidráulica da D20. Ele fala aí que é uma C10 com motor a diesel no documento, né? A direção é hidráulica e o combustível é a diesel. Está num valor aí de 15 mil reais. Em segundo lugar, temos aí uma D10. O ano dela é de 75, localizada aí em Curitiba, no Paraná. Ela tá numa cor azul aí. Vai ter, sim, detalhes de pintura a ser feito, mas serão poucos, né? É, aparentemente os pneus estão ok. Temos fotos aí do interior do veículo, né? Aparentemente aí, volante, os bancos, forros de porta estão tudo ok, né? Eu daria aí um tapa nesse visual aí da parte da carroceria, né? Daria uma bela de uma pintura aí, como a gente pode ver. Tá um pouco desgastada aí, né? Com o tempo, normal. Mas eu ainda daria aí uma boa pintura, tá bom? Temos mais fotos do interior do veículo. Dá pra ver aí que o banco do motorista está rasgado. Naquela primeira foto aí não dava pra ver. Nessa aí já dá pra ver que tá um pouco rasgado, mas também isso não impede vocês de trabalharem, né, pessoal? Na descrição, fala... Tem uma C10 a diesel, então é a C10, né? Só que aí é a diesel. Motor está ok, tem detalhes a fazer na lataria. Documento está ok, ano 75, vendo ou troco por uma estrada, ele fala aí. O câmbio manual está num valor de 15 mil reais. Em terceiro lugar, temos aí uma D10 cabine dupla, né? Ela é do ano de 82, localizada aí em Fortaleza, no Ceará. Essa aqui é carroceria de ferro, né? Por algum motivo, as que são carroceria de ferro são mais caras aí, né? Eu não sei o porquê, não sei se tem aí alguma coisa a ver, mas sempre são as mais caras, né? Se alguém souber aí também, comente aí embaixo. Bom, já vimos aí que tem detalhes a serem feitos, né? Principalmente aí na funelaria e pintura, está bem... Bastante ferrugens, né? Tem bastante ferrugem aí, mas aparentemente os pernos estão ok, né? Temos fotos aí também da parte da traseira aí, está bem alinhadinha. Para trabalho também, eu só daria um grau mesmo aí nessas ferrugens, né? Para não piorar com o tempo, mas ela está boa para trabalho também. Infelizmente, não temos fotos do interior do veículo, mas na descrição ele já fala aí que vai precisar fazer, refazer aí a parte interna, né? Ele fala que aceita a troca. Vem do D10, ano 82, cabine dupla, motor Percs. Precisa fazer funelaria e parte interna. Então, ele já deixa aí que precisa, sim, fazer a parte interna. Carro está em dia, placa Mercosul, carro para quem quer restaurar ou para frete. Direção é hidráulica, né? O combustível é a diesel. Está num valor aí de 18 mil reais. Em quarto lugar, temos aí uma caminhonete D10. O ano dela é de 81, localizada aí no Rio de Janeiro. Ela está numa cor marrom. Já vimos também aí que vai ter que dar um grau de pintura aí, né? A gente pode ver que está bem queimada do sol. Tem detalhes de ferrugens. Então, é bom sempre dar um jeito nisso aí o quanto antes para depois não piorar, né, pessoal? Mas, aparentemente, os pneus estão ok. Carroceria de madeira aí, né, como a gente pode ver, aparentemente também está ok. Temos fotos do interior do veículo. Os bancos, dá para ver que o banco do motorista está um pouco rasgado. Mas, forros de porta estão ok. Volante, painel aí também estão ok, né? Temos fotos aí, né, da carroceria. Bem bonitinha aí também. Parece que aí está boa de estrutura. Para trabalho também está muito boa. Realmente, eu só daria um tapa mesmo nessas ferrugens aí, né? Nessas pinturas queimadas para futuramente não piorar. Na descrição, ele escreve caminhonete D10, ano 81, a diesel, com direção hidráulica, carroceria de madeira, pneus, caixa e motor tudo ok. Cabine ok. Por dentro e por fora precisa de uma pintura, mas está inteira. Parte elétrica toda nova, documentos em dia, placa Mercosul e fala aí que não tem dívida. Está num valor de R$ 18.500,00. Em quinto lugar, temos aí uma D10. O ano dela é de 1980, localizada aí em São Paulo. Está numa cor azul, está bem bonita. Parece aí que foi reformada recentemente, né? A pintura está excelente. Não vejo ferrugens, detalhes aí a serem feitos. Aparentemente os pneus estão ok. Carroceria de madeira aí, né? Como a gente pode ver. Eu daria uma pintura aí na parte da carroceria, né? Acho que seria show de bola. Mas dá pra ver aí que funcionando está. Está bem alinhadinha aí a carroceria. Está muito boa de estrutura. Bom, pessoal. Realmente é só pegar e trabalhar. Como a gente pode ver pelas fotos. Na descrição, ele fala que não aceita a troca. Vendo essa D10 zeradinha, foi feito o motor inteirinho. Coloquei diferencial da D20. Colocado o cardan novo. Dois pneus novos da frente. Caminhão em excelente estado. Documento ok em meu nome. Só transferir motor cadastrado. Bateria na garantia, ele fala aí. A direção é mecânica. E está num valor de R$19.000. Em sexto lugar, temos aí outra D10. O ano dela é de 1980. Localizada aí no sul da Bahia. Ela está numa cor branca. Infelizmente, de lataria, só temos essa foto aí, né? Pra ver. Então, não dá assim pra ver tantos detalhes. Se tem ou não tem detalhes, né? A serem feitos. Mas, vimos aí que ela é carroceira de madeira. Eu darei uma boa pintura aí na carroceria, né? Dá pra ver que tem alguns ferrugens aí. Dá pra ver também que aparentemente os pneus estão ok, né? E temos também fotos aí da parte do interior do veículo, né? Dá pra ver aí que está tudo forradinho, nada rasgado. Forros de porta estão ok. Painel, volante, né? E temos essa foto aí da parte da traseira dela. Dá pra ver que está muito boa de estrutura também. Na descrição, ele fala que troca em carro. Fala que a D10 está nova, emplacada e toda em dia. A direção é elétrica, ele fala. Vem em direção hidráulica, né? O combustível é a diesel. Está num valor aí de 25 mil reais. E em sétimo e último lugar, temos aí uma D10, do ano de 83, localizada aí no norte de Santa Catarina. Ela também está numa cor branca. Temos essa foto aqui, dá pra ver que funcionando ela está, né? Está com vários galões aí de água. Mas assim, aparentemente os pneus estão ok. Não dá pra ver tanto assim, questão de funilaria e pintura, né? Mas, por foto, sim, aparentemente está em bom estado, né? A gente vê aí fotos também da carroceria. Está tudo pintadinha, né? Sem nenhum ferrugem. Temos mais essa foto aí que aparece mais de frente, assim, né? Realmente ela está ótima de estado, por foto, né? Tem que ver pessoalmente. Mas, por foto, ela está excelente aí, principalmente pra trabalho. Na descrição, ele fala que aceita a troca. D10, ano 83, motor perks, documentos em dia e placa Mercosul. A direção é mecânica, ou combustível é a diesel, né? E está num valor aí de 28 mil reais. Bom pessoal, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Já vou esclarecer aqui, né, algumas coisinhas, o porquê que eu mudei aí de rumo no canal. É o seguinte, falar de trator pra mim era uma coisa nova que eu gostava muito de falar, até trazer aqui pra vocês, tal. Só que o problema é que o conteúdo tratores é muito escasso aqui no meio da internet. Então, pra eu achar é muito difícil, pra eu pesquisar é muito difícil. E eu sempre trago coisas mais em conta pra vocês, né? Pra quem realmente não tem muito aí, muita grana pra investir, né, em trabalho. Então, eu sempre busco trazer coisas mais em conta pra vocês. E tava cada dia mais difícil achar. Então, o que que eu fiz? Eu tenho outro canal chamado Ana Autos, pra quem não conhece, você vai lá se inscrever. É, que eu trazia, né, abordava aí esses carros que eu tô trazendo agora, que eu quero trazer agora. Que é picapes, é utilitários mesmo pra trabalho, mas em conta. Só que lá eu tava também postando carros antigos. Então, eu vi que a galera começou a gostar bastante, né, dos carros antigos. Eu falei assim, bom, eu vou usar o Ana Autos pra postar os carros antigos, né, que eu tô gostando muito. Tô aprendendo bastante também aí. E eu vou usar esse canal aqui que eu tenho pra usar só como utilitários. Pra trazer picapes, caminhonetes, enfim. Eu não sei se vai dar certo, eu tô me arriscando aqui. Eu espero muito que dê certo, espero muito que vocês gostem. Mas, de coração, assim, eu espero que vocês entendam. Eu não queria ter parado de postar coisas de tratores, enfim. Mas, infelizmente, é muito difícil pra mim. São conteúdos, assim, que são realmente muito escassos aqui na internet. Então, eu peço desculpa pra vocês, que adoravam aí os vídeos de tratores. Eu vou tentar continuar postando, assim, um ou outro. Mas, vai ser realmente, meu foco vai ser realmente mais picapes, caminhonetes, enfim. Tá bom? Espero que vocês gostem. Não me abandonem, por favor. Eu conto com a ajuda de vocês pra deixarem um like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Prometo aí que eu não vou decepcionar vocês. E você aí também, né, que não for inscrito no meu outro canal, o Ana Autos, corre lá pra se inscrever. Se vocês gostam, né, de carro antigo, eu tô postando vários por lá. Tá bem nostálgico aí, a galera tá gostando bastante. Então, eu espero também que vocês gostem, tá bom? Então, se inscreva lá também no canal, dê uma força aí. E se você vier desse canal, comente lá e eu vim pelo novo canal, o Ana Utilitários ou o Ana Tratores, enfim. Tá bom? Espero muito que vocês gostem aí do novo conteúdo. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, pra vocês aí que ficarem interessados, né, em alguma caminhonete, eu vou ensinar vocês agora a comentar em contato com o vendedor, beleza? Bom, a gente pode observar que aqui, do lado do título, tem uma setinha pra baixo, tá? Vocês vão clicar nessa setinha e vai abrir a descrição. Todas as caminhonetes têm uma numeração, tá? Que eu preciso do 1 ao 5. Vamos supor que eu estou interessada na caminhonete número 5, né? O que eu vou fazer? Eu vou ir no número 5 e clicar nesse link azul, tá? Vou clicar e vai abrir a OLX, beleza? Lá vai ter todas as informações do preço, descrição, tudo certinho. Foto, enfim. Quero conversar com o vendedor. Vamos lá. Vocês vão clicar nesse chat, que tá escrito, tá? Em laranja. E aí, vai abrir essa página pra você acessar a sua conta, tá? Entrar com o Facebook, com o Google ou com o e-mail. Vocês vão clicar, entrar com a conta de vocês. E logo em seguida, vocês já vão conseguir conversar com o vendedor, tá bom? Tá bom? Tchau. 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 O que é isso?